A bomba, muito gás lacrimogênio, ó, divulga no Facebook galera, este Facebook, ó Os senhores estão tumultuando a sessão É engano, imaginar que é do outro lado da rua, não é, é aqui dentro É no nosso gabinete, é na nossa casa, é na nossa mente, é no nosso espírito Essas bombas não irão passar Não há clima, seu presidente, é clima de guerra Você está hipotecando o futuro dos trabalhadores ativos Usando um dinheiro que estava sendo corretamente preservado para o pagamento das aposentadorias futuras Mas existem alternativas técnicas mais inteligentes, que obviamente são mais complexas Para resolver o problema Agora o que não se pode é você usar a solução mais rasteira, mais primária Que é você pegar esse fundo, usar o dinheiro agora para pagar os atuais aposentados e pensionistas E daqui três anos você está numa situação insustentável Porque aí você não vai conseguir pagar absolutamente nada Ou seja, está havendo só uma visão de curto prazo e não a visão estratégica de longo prazo que todo governo tem que ter E além de tudo a medida é inconstitucional Porque o dinheiro que cada servidor do judiciário, policial militar, professor, ele contribuiu é dinheiro dele Não é do Estado O Estado não pode usar esse dinheiro para pagar um atual aposentado e pensionista Nós, educadores do Estado do Paraná, precisamos falar mais uma vez com vocês Que acompanham as cenas dos acontecimentos da administração perversa do governo Beto Richa Vamos recapitular nossa luta No dia 9 de fevereiro, nós, profissionais da educação e demais servidores Entramos em greve devido ao pacote de maldades enviado pelo governo Este pacote previa alterações no plano de carreira E o confisco de 8 bilhões de reais do Paraná Previdência Além de propor cortes drásticos na educação No dia 10 de março, depois de intensa luta e negociação entre os servidores e o governo do Estado Voltamos para as escolas sob a condição de que haveria uma ampla discussão sobre a Previdência Apesar de ter dado sua palavra mediante a justiça O governador mais uma vez descumpriu o combinado Respeitando o acordo firmado na última greve O governador Beto Richa reenviou o projeto para votação na LEP Sem o debate necessário E negando todas as emendas propostas pelo fórum das entidades sindicais Além do desrespeito ao acordo firmado O Poder Judiciário concedeu ao governo um interdito proibitório Impedindo os servidores do Paraná de ocupar o espaço público A sede do Legislativo A Casa do Povo Aumentando ainda mais a tensão Fomos punidos por uma suposta ação que nunca aconteceu Vale lembrar que a democracia brasileira deveria garantir o direito de ir, vir e de se manifestar Mas predominou a covardia e a violência O que assistimos na fatídica quarta-feira foi um uso excessivo e desproporcional de força militar Evidenciando o desespero do governador Beto Richa em se apropriar dos recursos de nosso fundo previdenciário Além do desprepário e da truculência do secretário de segurança pública Criminalizar a greve dos servidores interessa muito ao governo do Paraná Que tenta esconder uma grave crise financeira deixada pelo seu governo Além de escândalos de desvios da receita estadual, superfaturamento nas licitações Alegar que somos black blocs e que estamos à mercê de partidos políticos é leviano, Beto Richa A responsabilidade por toda essa violência é sua, Carlos Alberto Richa Por ter conduzido esse processo de maneira tão desastrosa Quero o coro, seu presidente Nós não estamos votando nada Não tem coro, seu presidente Tem coro, sim, senhores Está registrado 45 senhores deputados Já não tem mais E tem 18 presentes E é só 5 deputados para a continuidade da sessão E é só 5 deputados para a continuidade da sessão E é só 6 deputados para a continuidade do seu governo